Dragon Ball Legend, um dos jogos com a melhor qualidade para o Umball Bio e além do mais é totalmente oficial. Fala galera, aqui o Faleu Polaço e bem-vindos a mais um vídeo do canal que dessa vez estamos saindo do padrão. É, é um vídeo de Dragon Ball Legends e na moral véi, esse jogo é muito top. Quem ama qualidade gráfica véi, é um dos jogos mais top em questão de qualidade gráfica, gostei bastante. Vou fazer uma gameplay aqui para vocês e vamos ver o jogo em si né, já pulei tutorial, já pulei tudo porque eu não tenho paciência para o tutorial desse jogo. Então já vou avisando, caso você for jogar, vou deixar o link aí na descrição para você baixar, beleza? Direto da Play Store. Quase você for baixar esse jogo, na moral, tenha paciência para o modo tutorial dele, no início ali. Depois que você passar vai ser da hora, beleza? Então já inscreva-se no canal, se você é novo aqui, chegou por esse vídeo, eu trago vídeo de outros jogos aí sem ser Dragon Ball. Mas quem sabe, provavelmente posso trazer mais jogos aqui de Dragon Ball Legends para vocês, dependendo do apoio desse vídeo, beleza? E é isso, deixa aquele like já para fortalecer logo no início e já vamos aqui. Vou fazer um modo história né, porque eu ainda não fiz um modo história. Não muito em si né. Vamos lá, vamos. Eu não entendo nada aqui direito, muito bem, beleza? Então é normal eu me perder, é super normal eu me perder aqui nas paradas, mas ignora essa parte. Vamos aqui. E ainda mais porque está em inglês né mano, esse jogo não tem ainda tradução para português. Então tudo que tem de diálogos, escrita, tudo é em inglês. Não, não estou muito afim disso aqui não, só vou sair clicando mesmo. Cyberman mano, olha o que nós vamos enfrentar logo um Cyberman. Beleza, muito difícil né. Caraca véi, as artes desse jogo é muito top. Vamos marcar os três aqui, sendo que nem necessita muito, os Cyberman são muito fracos. Pronto, a batalha começou véi. Agora é a parte da hora. Eu estou me adaptando ainda ao estilo do jogo. Porque é totalmente... Caraca, já morreu. É muito diferente véi, para mim. Eu nunca joguei jogo desse estilo, tá ligado? E nem sei se vai ficar muito bom na questão aí que eu não sei como é que eu vou fazer para deixar a tela em si né. Porque como vocês podem perceber, esse é o jogo famoso de tela em pé mano. Você tem que jogar o celularzinho em pé ali e tal, sem ser deitado que nem o básico aí dos games. Mas, eu estou curioso né. Se dá para eu fazer um formato aqui no YouTube que fique da hora, mesmo sendo o jogo desse jeito. E se vocês gostarem desse vídeo, nessa questão né, porque só dá para jogar o jogo assim com a tela em pé. Se vocês gostarem mesmo assim, vou trazer mais vídeos de Dragon Ball Legend aqui para vocês. Trazer dicas também. O meu objetivo é esse, tentar melhorar a jogabilidade. Não importa o jogo, sempre vou tentar melhorar a jogabilidade de vocês, beleza? Eu concluí a missão aqui, mas eu não entendi muito bem. O que eu preciso fazer? Esse aqui está zero estrela ainda. Vamos dar uma porrada nesses caras, pelo menos nem Cyberman, já está melhor. Essa é a porrada de todo mundo. Ó, esse cara parece ser vilãozão né. Vamos ver se bate de frente com o meu cara. O meu está level 380, para mim ser muito, tá ligado? Eu percebi ali que tem personagens que também tem estrelas. Eu fui tentar jogar no PVP ali, tomei uma porrada mano. Uma porrada mesmo. PVP nesse jogo aqui, no início é complicado. Até no casual velho, até no casual eu perdi para os caras. Os caras são muito hack mano, ou eu que não sei jogar né. Um desses dois. Tô pegando jeito ainda. Pronto, batalha iniciou. Mano, eu dei um diálogo. Eu não tô afim de diálogo aqui não velho. Quero ver porradaria. E isso, vamos cobrir para cima. Sem dó, sem piedade. Já foi. Tá muito fácil, mas vou com o Kuririnho. Vamos zoar aqui um pouquinho o Kuririnho né. Vamos com o Kuririnho porque... Esses caras estão muito fracos. Estão fracos demais, estão fracos demais. Vamos para cima. Vamos lá. Já foi. Caraca, não morreu ainda. Eita pô. Vai para cima, vai para cima. Aí. Esses caras são muito nibisão mano. Eita pô. Puxa, vencei já. Ah, perderam para o Kuririnho. Perderam para o Kuririnho. Tá de brincadeira mano. Kuririnho é hack demais. Vamos ver no que vai dar aí em si. Tá muito fácil esse início. O Goku tá muito hack. O Goku tá nível... Ah não, o Goku não. O meu personagem principal ali, o Charlotte. O cara tá no nível 314. Para mim é muito. Porque mostrou os personagens aí. Nível 30 e pouco. Eu fui fazer um tal de um treino aí com o Goku lá e... Peguei muita coisa, tá ligado? Um Charlotte. Eu tenho que me lembrar que aquele cara é Charlotte. O nome dele. Pronto. Mais uma batalha iniciada. Contra o mesmo cara, velho. Eu vou botar outro Goku. Vou botar o Goku aqui que é melhor. Vamos descer a porrada nesses caras. Mostrar para eles quem é que manda. Na moral, velho. Eu acho muito massa a qualidade desse Hugo, velho. E tá no máximo. Lembrando que tá no máximo, tá ligado? Tá rodando no máximo aqui. Não tá dando lag. Fique feliz por isso. Ah, porra. Meu ataque. Então já dá para perceber que mesmo tendo uma qualidade gráfica muito top. Dá para jogar em alguns celulares ainda. O meu é um S7, tá ligado? Top de linha de 2016. É antigas. Mas ainda roda bem os jogos. É tanto que eu faço todas as gameplays que eu trago aqui no canal. É de... Usando esse celular, né? O S7. Gosto bastante dele. Tá bonzinho. Caraca, velho. Essa porrada aqui é a raão. Cadê? Aí, já parou. Aí. Vou lá para longe. Carrega o Ki. Tá porra. O que é isso, velho? Olha. É isso que eu gosto, velho. Então, o teletransporta é top demais. Teletransporta não, né? Velocidade. Eu não sei como é que eu posso ficar. Mas só vamos para cima. Tá muito fácil de vencer todo mundo, velho. Muito fácil mesmo. Pode ser mais emocionante. Cansei do modo história. Vamos aqui... Vamos aqui uma vez no PVP. No casual. Vamos no casual mesmo. Para não ficar uma gameplay tão chata assim, né, velho? Porque tá muito fácil. É chato jogar de maneira tão fácil. Olha o cara que... Você é de engode, velho. Olha lá. Os caras têm as estrelinhas, mano. Os caras têm muito hack no game. Eu que tô atrasado aqui. Tô precisando melhorar muito ainda. Mas eu sou bravo, velho. Eu enfrento os caras mesmo assim. Tanto faz. Se o cara é forte, é fraco. Não importa não. Agora sim, a batalha iniciou. Vamos começar a porra da linha aqui. O cara tem uns armas. Caraca, meu personagem tá muito forte. Eu acho que eu vou conseguir vencer essa. Todos que eu tentei, eu não consegui vencer. Tá porra. Não, cara. Cadê aqui? Não. Caraca, velho. Agora que eu vou. Aí não, né, velho. Aí não, né? Já foi, Goku. Coitado. Olha. Caraca, foi. Parece o Gui. Tá na minha situação. Toma na cara. Já era, meu patrão. Tô empolgando. O cara tá cheio de hack ativado ali. Só eu que tô no normalzão aqui, velho. Ó, não consegui desviar. Toma na cara. Ah, se pergou. Vamos usar o máximo. Já direto. Eu vou vencer essa batalha. Eu quero saber. Eu escolhi esse aqui sem querer. Vamos ver. Pelo que eu entendi que esse cara escolheu o mesmo do que eu, me ferro, né? É, escolheu diferente. Sucesso. Já era. Menos um. Caraca, que danaço, velho. Tá, porra. Vai, progredindo. Eu perdi, velho. Não, não quero perder, não. Vamos pra cima, mano. Ah, não. Ah, já era, velho. Eu vou vencer. Eu acho, né? Espero. Venci um, venci um. Vai, apressa o outro. Eita, caralho. Agora é aqui, é, não. Aí. Venci. Toma, caraca, velho. Nesse modo casual aqui, eu sempre me ferrei, velho. Eu não tava conseguindo vencer nem ferrando. Venci, finisher. Terminar o vídeo bem, né? Conseguimos vencer aí. Conseguimos vencer aí. E na moral, se você já gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto que eu sei que vocês sempre deixam no início do vídeo. E pra quem é novo ainda, na moral, se não deixou o like, deixa aí. Inscreva-se no canal pra você não perder mais vídeo de Dragon Ball Legend, que provavelmente eu vou trazer aí. E pra quem curte mais jogos, também trago vídeo de Bleach Mortal Souls em Embaixo do Castelo. Então, se você curte outros jogos aí de celular mobile, na moral, inscreva-se no canal que eu trago bastante vídeo aqui. Tem vídeo praticamente quase todo dia. Então, é isso. Muito obrigado a todos e fui!